Estamos fazendo uma readequação no nosso setor operacional, na parte que cuida dos homicídios. O Dr. Jário, que fez um brilhante trabalho no ano passado, com alto índice de elucidação, inclusive com baixa, vai acumular a comarca de Piraí do Sul, por sua vontade, sua vontade profissional, com outro setor. Em seu lugar, assumirá o Dr. Fernando Jazinski, que já toca o setor operacional, especialmente nas questões de tráfego, que são conexas, e ele vai continuar o brilhante trabalho junto ao setor de homicídios, que, diga-se de passagem, está no mesmo nível já em estatística do ano passado e ainda com os tradicionais altos índices de elucidação. A readequação promovida aqui na 13ª, estarei assumindo o setor também de homicídios a partir dessa data. Estou assumindo uma das melhores equipes do estado do Paraná, que historicamente tem um índice de elucidação de homicídios dos maiores do estado e pretendemos continuar o bom trabalho desenvolvido pelo Dr. Jário e tentar potencializar as operações, tendo em vista que a maioria dos homicídios guarda relação com o tráfico de drogas.